Todo mundo quer Umbanda, quer, quer, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer, quer, quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer, quer, quer Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer, quer, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer, quer, quer Umbanda. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do curso História da Umbanda. Estamos quase chegando ao final do nosso curso e eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, não esquece também de deixar o like, deixe aqui embaixo um comentário a respeito do tema de hoje, do vídeo de hoje e compartilhe nas suas redes sociais. E se quiser ainda fazer parte da comunidade de membros do canal, fique à vontade e dê um apoio para o canal Umbandeiros, tá bom? Bem, vamos lá. Esse vídeo também vai ser um pouco mais extenso, tá? Pela quantidade de informações que a gente precisa apontuar. Nós paramos no último vídeo falando sobre Leal de Souza, em 1924. Leal de Souza é espírita, ele conhece Zélio Fernandino de Moraes, fica impressionado com a casa de Zélio, com a doutrina de Zélio e passa a fazer parte da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, tá bom? E ainda continuando, então, hoje falando de Leal de Souza. Leal de Souza, então, é um grande intelectual da sua época, é 1933. Ele é um poeta parnasiano, ele é jornalista contemporâneo de muitos grandes filósofos da sua época. E ele começa a pensar essa intelectualidade e, provavelmente, ele é o primeiro a construir intelectualmente algo que possa se encaixar no modelo de religião que a gente conhece, né? Pra futuramente ser registrado em cartório e tem estatuto e tudo mais. Isso vai aparecer no segundo livro dele, que fala sobre a Umbanda, o Espiritismo e a Magia das Sete Linhas, de 1933, tá bom? Então, aqui, Leal de Souza já é considerado, então, umbandista, já se considera umbandista, já fez o seu desenvolvimento mediúnico com Zélio, já é dirigente da tenda espírita Nossa Senhora da Conceição. E ele tem absoluta certeza o que é Umbanda e o que é Macumba, tá? O Umbanda é tudo aquilo que ele faz e que ele aprendeu com Zélio, sendo um espiritismo de Umbanda. Então, essa é a visão do Leal de Souza. E as práticas africanas, ou Banto-Ameríndias, ou Cungo-Angola, ou Molocó, que acontece no Rio de Janeiro, ele entende aquilo como Macumba. É assim que ele retrata no seu livro. E eles, então, nesse processo de legitimação de um grupo que está vindo do Espiritismo para um lugar chamado Umbanda, na construção de uma religião chamada Umbanda, nesse período da década de 30, e toda Macumba também está buscando a mesma legitimação que a Umbanda está buscando. E, no entanto, a Macumba é de uma raiz africana ancestral milenar. Ambos querem se legalizar, ambos querem se oficializar. Então, aí, na década de 30, a gente começa essa corrida pelo reconhecimento de ambos os lados, ou o Espiritismo de Umbanda, ou as Macumbas. Arturo Ramos, no livro Negro Brasileiro, de 1934, ele sinta a Macumba do Norato, que é uma Macumba de Ogum Megê, que trabalha com o pai Joaquim desde 1910. Veja aqui, desde 1910, a Macumba do Norato trabalha com o Ogum Megê e com o pai Joaquim. E diz que o sacerdote é mais poderoso quando ele trabalha com uma quantidade maior de linhas. É isso que a Macumba do Norato fala. Ele diz que quanto mais linhas o sacerdote trabalha, maior é o seu poder como sacerdote, como magista. Aparece como linha a linha de Umbanda, a linha da Quimbanda e linha da Costa. Então, essa é uma visão lá do livro Negro Brasileiro, de 1934, onde sinta a Macumba do Norato, citada por Arthur Ramos. E a gente vai tentar trazer aqui uma linha, vamos tentar traçar uma linha para começar a definir as coisas aqui, para você ter uma visão um pouco mais ampla. De 1924, não sabia a diferença entre Umbanda e Macumba, ou baixo espiritismo. Em 1933, Leal de Souza tem certeza para ele o que é Macumba e o que é Umbanda. Arthur Ramos, então, cita uma Macumba e faz naquela Macumba espiritualidade. E essa espiritualidade já estava aqui, né? Quando Arthur Ramos fala ali que já tinha algum meger, um caboclo e um preto velho. Então, já estava aqui esse tipo de espiritualidade. Mas existe uma preocupação em construir uma religião, para que haja reconhecimento e possa se registrar isso e parar de sofrer as perseguições, né? Então, a gente precisa entender esses pontos aqui. Em 1938, João de Freitas publica um livro chamado Umbanda. Ele visita grupos de baixo espiritismo, grupos de Macumba, e inclusive relata a visita que ele fez a João na chegada de Joãozinho da Gomeia, que vem da Bahia para o Rio de Janeiro. E o Joãozinho, ele pratica candomblé de caboclo. E o candomblé de caboclo também trabalha com caboclo. Então, de novo, mais uma visão da espiritualidade, né? Na visão de caboclo, vendo como caboclo. Então, Joãozinho da Gomeia trabalhava no candomblé de caboclo já com caboclo. Obviamente, em 1939, Zé L. de Moraes, ele funda a primeira federação de Umbanda para realizar o primeiro congresso de Umbanda. Toda a construção do primeiro congresso de Umbanda é para realizar uma religião brasileira, que tem essa espiritualidade como roupagem do espiritismo, sendo oficializada, legalizada e registrada em cartório. As federações como religião, Umbanda ou espiritismo de Umbanda, ou então Umbanda Branca. E nesse mesmo período, a Macumba, que não é uma Macumba, mas sim uma pluralidade de religiosidades afro-brasileiras, ela começa também a se organizar, nesse mesmo período. A Macumba do Londa Kiyoko, Macumba ou Molokou, Macumba Angola ou Angolinha, a Macumba com base no candomblé de caboclo também. Então, tudo isso é considerado Macumba. E todos ali também querem se legitimar e se oficializar, juntamente com um movimento que é o movimento das pessoas brancas, de classe média, que vem do espiritismo em direção a um lugar chamado Umbanda. Então, você tem um outro movimento que vem de uma Macumba, principalmente da comunidade negra, e que também precisa se oficializar para poder ter um registro e um alvará de licença. Todos querem se oficializar Umbanda, obviamente que por convicção de fundamento doutrinário não, mas por uma necessidade imposta situacional, tá bom? Então, em 1951, surge a Confederação Espírita de Umbanda. Ela publica seu primeiro livro em 1951, Doutrina e Ritual de Umbanda. É citado pelo sociólogo Renato Ortiz, no livro que chama-se Morte Branca do Feiticeiro Negro, tá? Que fala um pouquinho da Kabula. O culto da Kabula é um outro exemplo de demonstração de fusão das práticas Banto com o Espiritismo e sessões de Kabula, chamam-se Mesas e eram Secretas. Aí, ele vai falando, então, dessa Kabula que se associa com práticas Jeji Nagô, e a partir da associação da Kabula com o Espiritismo e com o Jeji Nagô, dá origem à Macumba carioca, de maneira que ela é escrita por Arthur Ramos em torno da década de 30, tá? Ele fala, no mesmo livro também, para compreender o nascimento da religião Umbandista, nós analisaremos um quadro dinâmico de duplo movimento. Primeiro, o embranquecimento das tradições afro-brasileiras e, segundo, o empretecimento de certas práticas espíritas kardecistas, tá? E ele diz aqui, por outro lado, o que queremos indicar como o termo empretecimento é somente o movimento de uma camada social branca em direção às crenças tradicionais afro-brasileiras. É uma aceitação do fato social do negro, mas não é uma valorização das tradições negras, tá? Então, aqui a gente cria, começa a perceber que já está criado aí no ar uma certa tensão, né? Começa a se criar aqui uma certa tensão por ambas as partes, tá? Então, você tem um baixo espiritismo que se torna, começa a se tornar Umbanda. Você tem uma parte da macumba e por macumba a gente aqui entende algo plural, tá? Uma pluralidade dos cultos bantos, dos cultos banto. Acredito que aqui a gente pode entender também a questão do moiô, né? No culto banto, o moiô, ele é como a gente fala sobre axé dos povos yorubás, tá? E o que é isso, tá? Ele entende que quando ele absorve outras culturas, ele aumenta o seu moiô, né? Ele aumenta o seu poder. Isso é descrito por Luiz Antônio Simas e Ney Lopes no livro Filosofias Africanas. Então, eu recomendo que vocês leiam o livro de Luiz Antônio Simas e Ney Lopes, o livro Filosofias Africanas, tá? Recomendo essa leitura. E aqui a gente começa a entender um pouquinho o porquê dessa mistura vindo já dos cultos de macumba, por causa dessa questão do culto banto, do moiô, que eles realmente acreditam que quanto mais eles absorvem de outras culturas, mais aumenta a sua força, tá? Ou seja, eles têm uma grande capacidade de absorver as outras culturas, né? Ele absorve aí, então, o espiritismo, ele absorve o catolicismo, mesmo rezando aos deuses inquices, eles absorvem os vuduns, eles absorvem os orixás. muito próximo do estudo, tá? Muito próximo do espiritismo, que está absorvendo também elementos da cultura negra, mas se identifica como uma umbanda homolocô, uma umbanda de almas de Angola, umbanda mista, umbanda traçada, umbanda de ritual banto ameríndio, são todas as formas de umbanda preta, de umbanda negra, né? E o espiritismo, ele, de umbanda, ele é tido como uma umbanda branca, né? Então, as grandes tensões entre os grupos que praticam a partir dos rituais afro-brasileiros, ele não nomeia umbanda negra, porque o negro, e o que é africano, para essa camada da população, tem uma carga pejorativa de racismo, de preconceito, de eugenia. Isso é comum daquela época. Então, a gente precisa entender esse contexto todo aí. Então, o espiritismo de umbanda, umbanda branca, começa a sentir uma grande tensão, né? Com esses grupos que, a partir do ritual de umbanda, misturado com cultos afro-brasileiros, tá? E tudo isso, essa questão de não aceitar essa cultura do preto, do negro, é porque existe uma carga pejorativa de racismo, de preconceito, já na sociedade. Isso é intrínseco na sociedade daquela época. E parte dessa macumba, ela vai se tornar umbanda molocô. E tem uma outra parte dessa macumba que não vai aceitar se enquadrar no modelo de umbanda, tá? Não vai aceitar. Essa outra parte da macumba, ela vai se identificar como quimbanda, tá? Então, a umbanda de base branca, ela traz um moralismo católico, cristão, espírita, muito forte. e vai entender que aquela macumba e a quimbanda é negra, é do negro, e a sua magia vai ser considerada magia negativa. A magia negra vai se tornar, então, aí, nessa época, sinônimo de magia para o mal. Isso é um preconceito, sim, é um racismo, isso é algo pontual que acontece. Não podemos negar isso. Isso aconteceu naquele período, tá? No livro do Leal de Souza de 1933, quando ele diz, quando ele define o que é umbanda, que umbanda não é macumba, e que macumba, ela é uma prática afro-brasileira que vai se tornar hakimbanda, fica bem claro nesse livro de Leal de Souza, quando ele entende o que é macumba e o que é umbanda, como ele identifica que a sua prática dentro da tenda é umbanda e as demais práticas são macumbas, tá? Então, fica bem claro que existe mesmo algo pontual na época referente a esse racismo. Em 1942, também, a gente tem Lourenço Braga, que ele publica Umbanda e Quimbanda. Umbanda, no livro, é magia branca e Quimbanda é magia negra, né? A magia do negro vai se tornar sinônimo, de novo, de coisa negativa no livro Umbanda e Quimbanda de Lourenço Braga de 1942. Então, cria-se aqui uma situação que é originada porque a macumba é muito maior do que o grupo que vem do espiritismo, tá? Mas o grupo que vem do espiritismo consegue uma força de legitimidade e legalização de literatura e intelectualidade e de publicação. Então, evidentemente, que facilita muito para se estabelecer, mesmo sendo um grupo menor, esse grupo originário do espiritismo, ele tem todo esse poder de literatura e intelectualidade e que facilita para suas publicações também. Eis, então, que em 1951 surge Tata Tancredo publicando Doutrina e Ritual de Umbanda, lançando a base de entendimento da Umbanda Negra, da Umbanda do Preto, da Umbanda ou Molocô. Na mesma data, tá? Na mesmo período, a gente tem aqui a questão que a gente já comentou do Aloysio Fontenelle que ele vai publicar o livro Exu, que é onde ele passa a demonizar o Exu de dentro para fora das tradições de Umbanda. Ele vai pensar aqui em Umbanda como algo negativo relacionado a demônios. Então, esse foi um serviço que Aloysio Fontenelle fez, foi a demonização de Exu de dentro para fora da Umbanda. O que a gente tem também? A década de 60, tá? Uma linhagem de pessoas que começam a estudar as tradições afro-brasileiras no Brasil, maioria delas começa numa perspectiva racista na década de 60, como o médico baiano Nina Rodrigues que em 1900 ele publica O Negro no Brasil, né? São 12 títulos sobre a cultura religiosa afro-brasileira e o estudo dela é principalmente da cultura yorubá de orixá e começa a surgir um preconceito aqui com a cultura abanto, né? os estudiosos e sociólogos os antropólogos e etnólogos dizem assim, ó, o retorno do orixá o retorno do orixá no ritual puro e o ritual ubanto de Angola não é puro porque ele mistura então essa macumba que é um ritual degenerado essa macumba é um ritual que perdeu a sua pureza então aqui começa um processo em 1900 de desconstrução da cultura abanto, né? Lembrando novamente que não existe religião pura muito embora que eles querem afirmar que o ritual abanto-angola não é puro porque ele mistura tudo, né? e a macumba que eles falam é um ritual degenerado então aqui já fica bem claro que eles querem destruir a cultura dos bantos, né? Então todas as religiões se encontram em culturas entrelaçadas mas aqui em 1900 por essa figura aí Nina Rodrigues o negro do Brasil são tentativas de desconstruir essa questão das macumbas tá? Edson Carneiro que também estava lá naquele mesmo período ele fez um texto sobre um banda onde ele diz ele diz o seguinte e ao tempo das reportagens de João do Rio o culto de origem africana do Rio de Janeiro se chamava coletividade candomblés como na Bahia reconhecendo-se como tudo duas seções principais os orixás e os alufás ou seja o culto nago e o culto muçulmano trazendo pelos escravizados e mais tarde o termo genérico passou a ser macumba substituído recentemente por umbanda o que se torna o que não se torna umbanda se torna quimbanda então aqui na década de 60 Edson Carneiro ele também faz essa situação Ney Lopes ele identifica seis definições da palavra macumba que é a designação genérica dos cultos afro-vasileiros e seus rituais e o vocábulo de origem banto e de origem controversa com algumas hipóteses mas também é uma espécie de recorreco e também é um tambor que algumas pessoas cada uma das filhas de santos de um terreiro de origem banto é chamado macumba e é uma espécie também de jogo de azar então aqui a gente tem com Ney Lopes seis definições sobre macumba temos também aqui Wilson Woodrow Mata e Silva que foi ferrenho combatente das macumbas e um grande adversário de Tata Tancredo que ele faz algumas publicações para criticar a macumba e criticar o candomblé ele publicou macumbas e candomblés na umbanda da editora Freitas Bastos foi uma das publicações que mais atacou a umbanda traçada umbanda cruzada então a gente tem aqui também eu gostaria de ler para vocês nós temos a definição de macumba por Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino no livro Ciência Encantada das Macumbas eu recomendo também a leitura Ciência Encantada das Macumbas de Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino excelente livro ele diz assim macumbeiro definição de caráter brincante político que subverte sentidos preconceituosos atribuídos de todos os lados ao termo repudiado e admite as impurezas contradições rasuras como fundantes de uma maneira encantada de se encarar e ler o mundo no alargamento das gramáticas o macumbeiro reconhece a plenitude da beleza sofisticação e da austeridade entre gentes e expressões a Macumba provavelmente do Kikongo Kunga Kumba feiticeiro do prefixo Kikongo forma plural Kumba também designada como encantadores de palavras poetas então provavelmente do Kikongo Kumba feiticeiro prefixo do Kikongo em forma plural de Kumba que designa encantadores de palavras como a gente entende como poetas então um Kumba ele é um feiticeiro e um feiticeiro ou uma feitiçaria é tudo aquele que reconhece na sua palavra e se você estiver plena consciência do poder e da palavra você já é um feiticeiro se a sua palavra for utilizada para encantar pessoas encantar mundos você é um Kumba no Jongo Kumba é um tocador no Jongo é quem toca Macumba ele é também o tocador de Kumba ele é um feiticeiro tá bom Macumba seria então a terra dos poetas do feitiço os encantadores de corpos e palavras que podem fustigar e atazanar a razão em transe gente e propor maneiras plurais na resistência da radicalidade do encanto em meio a danças geradas pela retidão castradora do mundo com uma experiência singular de morte Macumba também é capacidade de encantar mundos Macumba é uma forma de encantar pessoas precisamos de maneira urgente aqui tirar essa carga pejorativa da palavra Macumba entender que Macumba é uma bela palavra lida lida com esse significado religioso da origem afro-banto mas ela também é um instrumento ela também é chamado Macumba é um tambor também chamado Macumba e aqui fica bem claro nesse texto do Simas e do Rufino a gente pode dizer que Macumba dá pra entender hoje que ela engloba também a pluralidade do ritual e dos rituais afro-brasileiros principalmente pessoas preconceituosas que acham que tudo que é Macumba é porque a gente é porque a gente vai negar a gente vai dizer que são coisas ruins de certa forma nós religiosos nós somos todos macumbeiros o Cumba o encantador de pessoas através da palavra o umbandista o candomblesista o juremeiro o catimbozeiro somos todos praticantes da mesma espiritualidade que é uma espiritualidade de umbanda que teve um momento um início e e não teve um fim né é uma espiritualidade atemporal mas a a construção da religiosidade de umbanda ela não tem uma única origem então aqui nesse texto hoje eu quero propor o seguinte eu assisto o vídeo tá origem mítica o vídeo anterior anteriores atrás volte para assistir a gente tem que entender o seguinte não existe uma origem única né o Zélio Fernandino de Moraes sim é um fato histórico a gente não pode negar tá eu sou um defensor ferrenho da formação da religião de umbanda organizada do advento de 1908 por Zélio né mas é um mito você crer que tudo tudo dentro da umbanda vem dessa origem tá se no teu terreiro tem atabaque veio da macumba se na tua casa incorpora Exu veio da macumba porque a princípio achou que Exu não era bem entendido na umbanda isso foi lá no princípio a gente viu isso acontecendo historicamente na umbanda e essa mesma umbanda branca nessa construção Pombagira também não era bem recebida também veio da macumba tá Pombagira ela veio da macumba Exumirim veio da macumba Pombagira ela vem de Pombungila né um inquice que se torna uma entidade na macumba então nós somos essa amálgama essa mistura essa absorção tá e aqui uma última recomendação que eu gostaria que vocês lessem vocês procurassem pesquisassem tá umbandas a história do Brasil de Luiz Antônio Simas ela parte de uma perspectiva de entender que já é umbanda a santidade de Jaguaripe né já é uma umbanda essa religiosidade que vem lá da ancestralidade negra né nós vamos sempre aqui ter esses encontros e desencontros pois muitas vertentes e literaturas insistem em dizer que esta ou aquela é a verdade tá gente a gente vai seguir na história da umbanda nas nossas vidas de religiosos sempre tendo esses encontros e desencontros né existe uma grande diversidade uma pluralidade saber pra nós todos nós temos um olhar diferente né nós temos um olhar judaico-cristão patriarcal ocidental e a maioria de nós foi educado assim nas escolas a gente acha que tudo tem que ter uma história única né por isso a umbanda o que é umbanda pra você pode não ser umbanda pra outra pessoa e pode não ser umbanda pra uma terceira pessoa reconhecer uma forma não nega a outra então pra que haja reconhecimento de algo não precisa desconstruir ou destruir outro eu vou pedir pra você então assista o próximo vídeo onde eu vou continuar falando um pouco dessa diversidade dessa amálgama dessa pluralidade de umbandas e macumbas quem nós somos é verdade não é verdade o que é mito o que é realidade eu gostaria aqui no último vídeo do curso história da umbanda você assistisse com atenção mas venha desarmado tá bom venha pra aprender venha pra trocar ideias porque a gente precisa entender reconhecer uma realidade não é necessário desconstruir ou destruir outra respeito acima de tudo meu agô pra quem é de agô meu saravá pra quem é de saravá meu motumbá meu mucuyu meu colofé axé namastê meu fraterno saravá pra todos todo mundo quer umbanda quer 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 umbanda mas ninguém sabe que é umbanda mas quer 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 umbanda umbanda tem fundamento mas quer 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 umbanda todo mundo quer umbanda quer quer umbanda mas ninguém sabe que é umbanda mas quer quer umbanda Obrigado.